Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, hoje, domingo, é o dia da nossa temática da semana do nosso grupo Arte Além do Crochê, lá do WhatsApp. Também quero convidar você que ainda não conhece a nossa página, lá no Facebook Arte Além do Crochê, vá lá, conheça nossos trabalhos, se divulguem, pois essas páginas são sempre muito boas para o crescimento, para a divulgação de trabalhos, para as vendas nossas, né? Artesão. Não é só para crocheteira não, tá, gente? É para quem faz artes, todos os artistas aí que trabalham com a arte do artesanato. Também quero pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal está sempre cheio de novidades. Curte, comenta, compartilha, pois é você que faz o nosso canal crescer. Gente, a nossa temática sempre são duas opções de trabalho, né? Essa daqui, gente, eu trouxe até umas ideias aqui para estar mostrando para vocês. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, tem vídeo aula aqui no nosso canal. Vou deixar o link para você, da nossa playlist mesa posta, para você, quem sabe, está confeccionando comigo. Olha que lindeza esse lacinho, gente. Para que eu uso esse lacinho? Sempre para mim poder fazer fotos dos meus suplar, das minhas mesmas postas. Olha só. Aqui, né? Como na época foi uma encomenda e surgiu na minha cabeça essa ideia, para estar aproveitando aqui, eu usei sempre o fio poliprotileno, sempre estou substituindo ele pelo aquele fio caríssimo lá, o encanto, né? Esse aqui é um douradinho, se eu não me engano, é da Lisa, que já tem tempo que eu fiz esse trabalho, mas ele serve sempre para me auxiliar. Vou deixar no final do trabalho algumas fotos de mesa posta, que eu sempre uso ele para estar fazendo esse trabalho. Olha só que belezinha. Eu trouxe esses dias aí na temática mesmo, né? Porque eu estou levantando alguns trabalhos aqui do nosso canal, que já tem há um tempo, né? Estou enganjada aí na nossa cozinha Mimo, ainda não terminamos ela, está estacionada, porque eu já estou em outra cozinha. Aí, gente, esse daqui também, ó, é a ideia de guardanapo. Olha só que belezinha. Também é da cozinha Mimo. Essa florzinha aqui é a florzinha Júlia. Quando a gente vai tirar uma linda foto, a gente já coloca todo mundo ajeitadinho, ó. Essa xícarazinha que eu ganhei de uma cliente minha, ó, que belezinha. Serviu para mim estar colocando aqui também para fazer a foto. Mas eu sempre tenho dessas aqui para a gente estar fazendo fotos, montagem de cenário e tudo mais. Essa daqui é de acrílica, ó. A gente nunca usa ela. É mesmo só para poder tirar foto, para gravar videozinhos, né? Fica bem bacana. Aí, também tem... Esse aqui é o porta-copo. Como eu disse a vocês, há uns dias atrás, eu trouxe essa aqui, que é o suplá. Olha só. Que compõe uma linda mesa, gente. Fica um espetáculo. Por quê? Você vai colocar, né? Você vai oferecer na hora do vender para cliente, ó. Ele também tem o... A florzinha. Tanto pode ser uma toalhinha para estar forrando, quanto pode ser o suplá, né? Aqui a gente sempre consegue vender bem isso daqui como suplazinho, ó. Aí, coloca o porta-copos ao lado, que fica essa lindeza. Olha, mas vou deixar montado mesmo uma fotinha bacana para mostrar para você no final do trabalho. Vou pedir para você também ficar comigo aí até o final, para você ver o desfile de modas das bonitas do nosso grupo Arte Além do Crochê. Não foram tantas pessoas que participaram, mas teve uma participaçãzinha, né? Que isso é legal, que a gente sempre consegue estar trazendo aqui conteúdo para o nosso canal. Gente, esse daqui, que é o da temática, certo? Esse daqui você vai gastar muito pouco material. Lá na minha videoaula, você vai ter a ideia de fazer ele maior, menor. Eu não te aconselho, porque é menor. Não vai caber uma taça. E aqui, dá para você colocar tanto o copo quanto o talher, para quem gosta de uma mesa posta, né? Quem é que não gosta de uma mesa posta, dia das mães, ou até um domingo mesmo para reunir as pessoas queridas para um almoço? Olha, o meu de um picô ao outro ficou com 17 centímetros. Aqui, fio número 6, tá? Esse aqui também é número 6. Esse aqui é um Duna. Se eu não me engano, é o Flores, tá, gente? Mas é muito pouquinho de material que a gente gasta. Eu costumo até vender esse conjunto todo. Eu vendo esse daqui a 8, 6 reais. Depende de quantos que a cliente vai me comprar. Também já fiz uns coloridos, sobrando, aproveitando as sobrinhas. Ó, vamos ver aqui. Quanto que tá pesando, ó. 42 gramas. Muito pouquinho barbante, né, gente? Dá para a gente vender até por 5 reais, que você não tem perca de dinheiro, porque é muita, é sobrinha. Esse pontinho é um pontinho bem facinho, né? Como todos os trabalhos nossos aqui do nosso canal, que é sempre para iniciante, ó. É uma carreira fechada, uma carreira aberta. Esse bico foi usado em todas as peças dos nossos trabalhos, da nossa cozinha Mimo, e realmente fica um luxo, gente. O link vai tá aí pra você tá fazendo comigo, tanto o laço, que serve de porta guardanapo, quanto o suplá, o porta copo e esse outro porta guardanapo. Gente, isso aqui é um tecidinho, ó. Eu coloquei um pedaço de pano, um papel, que eu sou dos truques, né? Pra poder tirar uma foto maravilinda, porque o cliente compra pela foto. Essa foi a nossa primeira opção da temática da semana. Gente, aí a segunda, olha isso, até gosto de trazer ele já jogando, porque ficou um trabalho lacrador. E olha só, gente, combinei, né? Se tivesse colocado o cru aqui, ia combinar mais ainda com o meu trabalho. Olha só que lindeza, gente. Olha esse trabalho. Fiz modificações? Trabalhei até o final aqui? Sim. Mas quando chegou naquelas carreiras de três, o trabalho da artesã, aqui são três carreirinhas depois, né? Três pontos altos, pula duas, dois pontos altos, duas correntinhas, coisa e tal, teriam aqui três carreiras. Só que, como o meu trabalho, quando não estou gravando, que é pra fazer da temática, ou para os clientes mesmo, eu já gosto de fazer ele no dez ou no oito. E acaba ficando enorme, gente. Postei esse trabalho ontem no meu status, que eu terminei ele ontem, hoje é véspera de domingo. Modifiquei o bico, aí gravei também um mini passo a passo desse bico maravilhoso. Eu costumo dizer que esse bico aqui é o bico salva vidas, mas procurei aí na plataforma, não encontro sempre ele pra tá fazendo. E aí, como que é esse bico, gente? Esse bico é muito fácil, dá um toque especial na nossa peça, ó. Fica enorme e ele é carreira única, olha que maravilha, gente. Dá um toque especial no nosso trabalho, ó. E esse tapete, ele é lacrador mesmo. Aqui, ó, fiz todas as carreiras da minha base, depois dessas duas carreirinhas fechadas, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quando chegou aqui, a dela aqui, não teria essa carreira de ponto fechado. O que que eu fiz? Eu já tinha dito lá, né, que a gente apresenta a temática de dezenove às vinte horas toda quarta-feira e eu fui vendo o tamanho das meninas, como que ficou. Elas trabalham sempre no fio seis. E aí, até comentamos, como que vai diminuir? A explicação da Janine é perfeita, né? Você pode estar diminuindo aqui dez correntinhas ou querendo fazer maior, que dá pra sair um motivo de passadeira. Teve até uma bonita que fez uma passadeira pra aproveitar, né? Mas, e o meu aqui, gente, não rola, porque esse tapete aqui, eu não vou conseguir vender ele por menos de cinquenta reais. Quer dizer, ofereci a cinquenta, vendi por quarenta e cinco. Rola sim aqui. Aí, pra mim poder conseguir diminuir, eu fiz essa carreira aqui fechada, já vim fazendo a base aqui pra mim fazer esse bico, ó, porque esse bico é uma carreira única, né? Mas vai tá aula aí, breve vai sair pra vocês, se eu não me engano, deve sair na sexta-feira, tá? Olha só, facílimo, rápido, ideia mesmo pra gente acelerar os trabalhos, pra quem faz produção, quem faz muito trabalho no crochê, pra quem trabalha com ele mesmo? Esse bico é ideal, gente, já fiz esse bico em várias ideias aí, em vários trabalhos. A foto melhor pra vocês estarem vendo vai ficar aí no final do trabalho, não só o meu trabalho, mas das outras bonitas também, ó. Vamos medir aqui pra ver quanto que ficou esse trabalho maravilhoso, gente, tapete lacrador. 84 centímetros, gente, ele fica enorme. Se eu seguisse a videoaula, no meu ponto, com o meu fio número dez, ele chegaria a um metro, com certeza, por sessenta e três. Aí, outra coisa também que aumenta bastante, tá? Esse bico aqui, pra você fazer aí, nesses tapetinhos de vinte reais, vinte e cinco reais, né, desse tapete econômico? Ó, só o bico, só de altura do bico, ó, ele vai ficar, ele tem onze centímetros, não, mentira, tô medindo aqui errado, gente, perdão. Ó, sete centímetros, mas, pra você conseguir tirar esse bico aqui, certinho, você precisa dessa estrutura aqui, que tenha quatro pontos altos, ou cinco pontos altos, ó. Aí, ele vai dar um total de nove centímetros, tá? Mas fica maravilhoso. Eu amo esses trabalhos repetitivos, assim, né, fáceis, ou a mudança aqui que eu fiz foi no bico e essas carreiras que eu engoli, mas também, se eu não engolisse elas, eu ia ter um tapete de um metro. Ó, o meu aqui é fio número dez, agulha número quatro, por isso, também, ele fica, não fica tão econômico, tá? Seiscentos e setenta e seis gramas de trabalho, olha só. Se eu tivesse colocado um cru aqui, nessa volta que eu coloquei o chocolate, eu teria conseguido fazer um joguinho aqui, despercebido aqui. Mas, eu não me atentei a isso, e como eu sempre tô dizendo pras meninas lá do nosso grupo, vamos usar o material que tá parado, vamos usar aquele barbante parado, que barbante parado não faz dinheiro. E, quem sabe, a gente consegue uma venda em cima da temática. Teve uma bonita lá que falou, Vã, já vendi os meus dois tapetes. Eu fico muito feliz, porque, além da pessoa que tá participando da dinâmica, ela também tem a possibilidade de tá levantando o seu dinheiro. E aí, gente, fica aí comigo agora, que vai começar o desfile de modas das bonitas do nosso grupo Arte Além do Crochê. Se você ainda não deixou aquele joinha, bora deixar um joinha pra mim. E, se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Não se esqueça também de passar lá no canal da nossa amiga Dulce Crochê. E está lá na minha comunidade. Então, beijo grande, fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!